Olá pessoal, bom dia, eu estou aqui e quero compartilhar com vocês aí um vídeo de como eu manter, como é que eu mantenho os pastos limpos, inclusive nos comentários em alguns vídeos o pessoal fala, pô mas o que você faz com seus pastos ficam limpos? E eu uso uns três trabalhos aqui para poder manter sempre o capim que eu predomino ali, se é o brequear ou brequear, se é outro e tal, então a gente faz isso no dia a dia e eu quero compartilhar com você aqui como combater o folha larga, o folha larga leve, que aqui eu vou mostrar de pertinho algumas plantas e para poder fazer a dosagem ali do veneno, aplicar e esperar o resultado disso aqui, tá? Mas tem uns folha larga mais duro de morrer, que a dosagem é outro, que o veneno é outro, então para esse tipo de praga aqui, a gente vai usar aqui um veneno para folha larga e esse é o objetivo da gente discutir aí no vídeo, para a gente manter sempre o capim saudável, essa é a ideia, né? Mas antes agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado ao gracioso Deus, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Senhor, em nos dar o ar para respirar, em podermos estar aqui, ó Senhor, contemplando as Tuas maravilhas, meu Deus, coloca em nosso coração, meu Deus, o desejo de Te adorar, de Te buscar, de buscar em Ti a resposta para aquilo que queremos, muitas vezes erramos, Senhor, reconhecemos isso, mas nos ajude, Pai, por favor, seja gracioso com o Teu povo, assim eu louvo a Deus, em nome do Teu Filho Jesus, é quem morreu para dar a vida eterna, para mim e para você aí do outro lado, louvado seja o Teu nome, meu Pai! Quero pedir para vocês aí, pessoal, se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, deixa o joinha se gostou do vídeo aí, da ideia do que a gente está aí debatendo, falando, nos comentários também, deixa aí nos comentários as dúvidas e tal, que a gente está sempre respondendo, eu estou batalhando aí, ontem mesmo já respondi uns comentários e dia a dia, devagarinho, a gente vai interagindo aí, se Deus quiser, tá? Vai lá no Instagram também, Fazenda G3, a gente está sempre postando alguma coisa aí do dia a dia, mexendo com gado, tá bom? Mas agora vamos falar do vídeo aí e de como eu faço e as pragas que tem aqui, o que quero combater, tá? E o quanto isso atrapalha o desenvolvimento do capim. Então, vambora, meu filho, que nós temos que ter capim, porque o gato come capim e assim a produtividade sempre é melhor. Pessoal, está aqui a área, né, ó, dá para vocês ver, isso aí só tem mato, foia larga é isso aí, ó, ó, isso é foia larga, é uma erva, né, ó, dá para ver que tapa bem a terra, né, ó, está bem fechado, ó, tá vendo? Já era, na verdade, para mim ter passado veneno aqui antes, aqui tem duas, três ou mais espécies de praga, né? Agora todas são fáceis de morrer, uma é essa daí, ó, de combater, a outra é essa da florzinha, tá vendo? E a outra é essa rama aí, ó, tá? Que rama bem, né? Vocês estão vendo, ó, está fechada a terra. Como é que o capim vai sair aqui de dentro? Mas, Gil, isso aí tem capim mesmo, Gil? Tem, e bom, rapaz, o capim que tem aqui embaixo é bom. Ó, outro tipo aí, ó, né, outros ali, ó, um pouquinho mais duro, ó, aquele dali já é um pouco mais duro, tá? Vamos ali chegar perto, olha só como é que está a feira, para eu não ter feito isso aqui antes, hein? Eu demorei um pouco, ó, esse aqui é um pouco mais duro de morrer, com esse veneno aqui, que eu vou passar, ele dá uma segurada, mas não mata, talvez esse aí até mate, porque ainda é meio novo. Ó, esse da foiona aí, I love me, meu amigo, é, esse aqui é companheiro, ó, opa. Esse aqui da foiona também combate, ele morre aos poucos, ó, né? Aqui é outra espécie, ó, pessoal, aqui é outro negócio, eu não sei o nome desses matos, mas esse aqui, o veneno que eu vou passar mata tudo, ó, está vendo, combate ele, tudo. E assim está aqui, ó, cadê o capim, Gil? Cadê o capim? O capim está aqui, ó. É, aqui tem um mendículo, ó, ó, olha só, ó, o mendículo, chega, está fininho, ó. Ó, ó, está vendo o capim aí, ó, isso aí é o capim, é o mendículo, ó, está fininha, sufocado, em todo lugar tem, ó. Ó as moitinhas aqui, ó, tudo que é lugar, ó, aí a moitinha, ó, tem. Ali, ó, fininha, ó, está vendo? Como é que esse capim vai produzir? Não vai produzir. Então a gente tem que passar um agrotóxico, né, um veneno e corrigir isso daqui para poder desafogar o capim e aí a terra ficar só com ele ali, para o sol bater nele e produzir bem. Então estão vendo, né, a área? Aí eu quero fazer aqui, pessoal, passar o veneno e depois esperar uns dias para poder aí esperar o efeito e aí mostrar o vídeo com o efeito depois. Então vocês estão vendo a área, está aqui, a dosagem eu vou já fazer ali, a água, ó lá, as coisas estão ali, está vendo? Uma bombinha ali costal, ó, um balde, né, para pegar água ali no rio, é pertinho, e o veneno. Então tá, a área é essa e agora bora trabalhar, não é verdade? E devagarzinho aí, sempre aprendendo um pouco mais. E o que nós precisamos ter na propriedade é um pasto de qualidade para poder nosso gado ficar gordo e saudável. O ideal é utilizar sempre máscara. E bom também, aquela roupa de plástico que tem, só que é difícil de se aguentar aquilo lá com sol quente, hein? Mas todo cuidado é pouco, porque o agrotóxico, ele causa muitos males. Então tem que ter muito cuidado e muita segurança. O ideal também é de trator. Aqui eu vou passar porque é uma área pequena, então umas três, quatro bombas resolve. Então a ideia é essa, mas o cuidado é primordial, viu? Eu vou colocar a descrição certinha, mas esse mais claro aqui, ó, aqui, ó, do, pronto, desse tubo aqui, ó. Esse mais claro é o Garlon, tá certo? E esse outro aqui é o Jaguar. E aí a bomba costal, né? É a manual. A bomba pode ser essa daqui, costal manual, e pode ser também aquela motorizada. Lembrando que se for para áreas grandes, é melhor num trator. Se tiver, né, a possibilidade do trator chegar até lá, com aquele jatão, se a área for grande. E se não, faz com essas bombinhas mesmo aqui. É, eu, aqui o meu sítio é pequeno, não é tão grande, e as partes que contém praga é pouca. Então eu vou controlando devagarinho, não deixando o mato crescer tanto e nem as áreas ficarem muito afetadas. A ideia é essa. Então você pode usar entre 50 e 70 de garro, dependendo o mato que tiver, né, se for um mato muito grosso, mais duro. Aí você põe até uns 70, e do outro você põe uns 250, se for um mato grosso, uns 300, vamos dizer assim. E se não, só 200 mesmo, se for essas ervas mais fracas, né, sem o talo dele ser tão duro. A ideia é essa, tá? Agora, na descrição do produto, tem os tipos de praga que ele combate. Mas como eu não conheço as pragas pelo nome, principalmente os científicos, então é mais ou menos no olho mesmo, né, aí a gente vai dosando assim. Mas é bom sempre ter um acompanhamento daquela loja que você compra como referência, pra que eles possam lhe ajudar nesse sentido, né. Aí pessoal, eu passei três bombas, dá 60 litros, né, aproximado. E não rendeu muito não, porque eu passo bem passadinho, tento molhar o máximo possível, porque se você passar só meio por cima, esse mato que tá tipo embaixo aí acamado, não vai pegar o veneno nele e não vai fazer efeito, né. Então eu procuro molhar bem direitinho, que é pra poder realmente o serviço ficar bem feito. O ideal não é deixar ficar tão grande assim. Aqui foi um descuido, né, eu estive fazendo outras coisas e aí infelizmente, ó, cresceu demais, tá vendo? Mas graças a Deus que não sementeou ainda, ó, tá começando, tá vendo, ó, a sementear. Agora imagine se ele tivesse todo sementeado, ó, tá florando agora, ó, né, ó. Então não tá sementeadão e tal. Se tivesse sementeado, eu ia ter mais problemas no futuro, porque ia continuar nascendo a praga. Então a praga nasceu, você combateu ela antes de sementear, já era, você já saiu na frente dela. Só vai sair mais uma safrinha e sempre diminuindo. Agora quando a gente deixa a sementear lasca, que é o caso dessa daqui, ó, ela é mais ligeira, né, um tipo de malícia, ó, ó, tá vendo? Tá toda sementeada já, ó, já florou, mas ainda tá soltando mais uma florada. Imagine isso daqui, pessoal, qual é o problema? Eu tenho combatido essa praga, mas ela sempre sai na frente das outras, aí infelizmente ela sempre sementeia, então eu vou ter que vir sempre um pouco antes disso. Tem outra também que eu quero compartilhar, que é esse carrapicho aqui, ó. Ó, esse aqui, parece um carrapicho de uveia lá do Ceará e tal, em outros lugares é mata-pasta, alfazema, que ali é uma espécie de alfazema, né, ó, tá vendo? Então é isso, tá aqui, essa região, é que nós passamos o veneno aqui. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, estão vendo, eu quero mostrar ela de novo, por isso que eu tô mostrando aqui assim, né, ó, olha lá pra cima como tá, ó, tem bastante. Lá eu não passei ainda, vou passar agora à tarde o veneno, só passei até, bom, uma boa parte aí. É, mas já tá até murchando, aonde eu comecei, é de manhãzinha, já tá murchando, já tá acontecendo um efeito. Então é isso, é a gente cuidar das pastagens e principalmente do folha larga, porque o gado não come o folha larga e ele impede o desenvolvimento do capim. Olha aqui onde tá aberto, ó, ó a mendícula, ó, ó, tá vendo? O estufinho é a coisa mais linda, ó, por todo canto, ó, aí é uma mendícula. E lá tem também, mas tá só o suiapão, porque ela tá sufocando o capim sair. Então, bora, é nóis, eu espero que vocês gostem desse conteúdo e aqui tá o trabalho. E é isso aí, bora cuidar do capim, menino, que é capim que o boi come. E se comer capim, o boi produz, e se produzir, nós bota o real no bolso, menino. Bora que bora, bora, papai. Ó, pessoal, aqui é outro tipo de capim, né, aqui é MG5, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia aqui, ó, que se a gente cuidar das ervas daninhas, né, as ervas invasoras, a gente cuidando delas, combatendo elas, a gente vai ter mais oferta de folha de capim. Porque quanto mais pé de capim você tem, meu amigo, mais produção você vai ter na sua propriedade. Então, aquele cantinho que você tem lá no seu sítio, ó, aquele cantinho lá que tá meio juquirado, tá meio ruim, vai lá uma hora com a foice, desce a foice pra cima, ajeita, passa um veneno, que com certeza você vai produzir um pouco mais, ali é o espaço que uma vaca vai comer mais, que você vai poder criar uma bezerra a mais, ou algo assim, essa é a ideia. Não destruir as beiras dos rios, né, pessoal? Mas tem cantinhos na nossa propriedade que a gente pode cuidar melhor. Então, bora, meu filho, esse é o detalhe! Pessoal, tá aqui esse vídeo que eu tô fazendo de como combater pragas, né? No caso aqui, folha larga. Aí eu já fiz o vídeo aí, eu passando o veneno, mostrando e tal, inclusive as doses, né, a quantidade, dependendo do mato que você for combater. E aqui eu tô mostrando já alguns dias depois, já, tem uns 10 dias, o pós, né, ó, olha aí como tá tudo seco, né, olha que resultado fantástico, resultado muito bom, mata todo tipo de praga, tá, ó? Aqui, ó, não matou a espécie de mato aqui, tá vendo? Mas não matou porque eu não passei o veneno, porque olha os outros aqui, ó. Às vezes a gente tá passando e eu tava passando sozinho, né, não tinha baliza, porque é bom mesmo quando tem baliza, mas não tinha baliza, aí aqui e lá ficam uns matinhos pra fora. Mas, ó, pra trás, né, aliás. Mas, ó, matou bem, tô bem mesmo. Isso aqui é uma malícia, um tipo de malícia, ó, matou também, tá vendo? O bichão já tava sementeada. E no demais, ó, o restante aí, dá pra vocês verem que o que não secou, tá amarelando, né? Graças a Deus. Então, o resultado é esse. Pra poder você ter um pasto de qualidade na sua propriedade, ó, você tem que trabalhar e passar veneno. E assim, se você não põe a mão na massa, mas você pode contratar alguém pra fazer isso. Aqui no meu caso, eu mesmo fiz. Eu mesmo faço os trabalhos aqui. Tem sido desafiador pra mim isso. Mas, é um projeto que eu tenho. E eu tenho lutado e, graças a Deus, tem dado certo. Por isso que eu compartilho isso daqui com vocês, pessoal. Pra mostrar e provar, aqui através dos vídeos, que é possível, né, mesmo com suor, mesmo com muito esforço, né? Vocês estão vendo aí a área grande, sobe lá pra cima. Mas aí tá o resultado do trabalho, viu? Se a gente acreditar e se a gente lutar e se determinar, com certeza a gente vai obter resultado. Isso aqui é o que eu desejo pra você, que assiste aí aos meus vídeos. E muito obrigado, viu? Compartilhe, se possível. Se inscreve lá no canal. E ajuda nós aí, chegar nos 100 mil. Se Deus quiser, nós vamos estar sempre postando vídeos aí. Demora um pouquinho, porque a minha lida aqui é bruta. Você vê, eu trabalhando aí, passando esse veneno. Aí é tempo e tal. E ainda cuido do gado, abastece as cocheiras. Cuido dos reparos nas cercas, nas coisas. Então o tempo fica meio pouco. Mas mesmo assim, nós vamos trabalhando e vamos desenvolvendo aí o serviço, né? Agora aí fica aí um pouquinho com as imagens do nosso trabalho aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.